Fala meus amigos do YouTube, tudo certo de vocês? Eu espero que sim, hein? Bom, o vídeo de hoje falando sobre onde comprar móveis, eletrodomésticos, utensílios pra casa que o pessoal que tá indo morar pra cá, tá comprando e às vezes me pede onde comprar, né? Uma dica de onde comprar. E o vídeo de hoje é uma dica, né? De onde comprar qualquer material, qualquer produto pra dentro de casa, né? Que eu vou estar dando a dica pra vocês. Mas, né? Vai ser um vídeo bem rápido mesmo hoje. Primeiramente, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Lázaro Antunes, eu moro aqui em Gramado há mais de 5 anos. Dou dica pra quem vem morar pra cá, né? Dica pra quem quer vir passear pra cá e quer economizar e tal. Também vem do Prime Gourmet e faço aeroporto, também faço passeio. Meu WhatsApp tá aqui embaixo na descrição. Tem meu Instagram aqui na tela, aqui embaixo, tá? Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações aí no sininho, né? E compartilha comigo. E também tem a opção de área de membros aqui pro canal, né? Pra tá ajudando o canal a crescer. E agora abriu mais uma opção aqui pra você ajudar o canal aqui do Lázaro Antunes tá crescendo. Aqui embaixo, eu vou deixar aqui embaixo aqui pra vocês, ó. Deixar o like, né? E apoiar o canal, tá? Tendo um coraçãozinho ali, você aperta ali pra apoiar o canal. Apoia com o like que você sentiu no coração, né? Gente, quase esqueci, viu? Olha só, este canal aqui é patrocinado pela Agropecuária do Ronaldo. Se você não viu o vídeo ainda, eu vou deixar aqui no card pra vocês, tá? E se você vir morar pra cá, indo na Agropecuária, comprar, você diz que é inscrito do canal do Lázaro Antunes, você ganha desconto, tá? Isso aí, pra continuar o vídeo aí. Já vou pedir pra você já deixar o like aí pra tá ajudando o meu canal a crescer também. Comentar aí, sugestão de vídeo que você queira ver, que eu ainda não fiz ainda. E se eu já fiz, eu vou avisar aqui, vou te responder nos comentários. E vou dizer se eu vou fazer outro, se precisa mesmo fazer outro atualizado aqui. Eu acabo sempre fazendo outro igual, né? Principalmente mercado, aluguel, essas coisas que você sempre acaba fazendo igual, né? E... Puta, eu te deitou no sofá. Tá, mas bora lá. Vou explicar pra vocês aí o porquê dessa dica que eu vou estar dando aí pra vocês e qual que é o nome da loja, tá? Ando aí pesquisando e tal, sobre lojas barata e pá, por conta desse vídeo. E o Jantas comprou um estabilizador, é... Estabilizador mesmo, né? Antes a gente tem... No caso, eu tenho só um tripé e ele também tem só um tripé. Ele tinha só um tripé. E o suporte pra telefone. Agora ele comprou um estabilizador mesmo, né? Que eu também vou comprar um mais pra frente, se Deus quiser. E esse estabilizador, ele me mandou... Eu tava achando esse estabilizador a mil e duzentos mil reais. O mais barato mil reais. Ele achou o estabilizador, acho que foi por oitocentos reais ou setecentos e poucos pilas. Uma coisa assim. Comprou o estabilizador barato na promoção e tal. Então, é... Não, isso é sempre que tá na promoção. Aí eu pedi pra ele me mandar e tal. Onde é que ele comprou e era a Magazine. E eu lembrava que eu tinha o cadastro da Magazine. Já falei o nome da loja, né? Então, eu já olhei lá. Eu tinha o cadastro. Então, eu vi que eu poderia divulgar essa loja aí pra vocês, né? É uma loja confiável e tal. É a maior do Brasil. É uma das lojas conhecidas aí no Brasil inteiro, né? E... E também, tipo assim, é uma loja confiável e tal. E ele comprou lá barato. Então, agora eu também tô divulgando aí pra vocês, né? O Magazine. Eu vou botar aqui na imagem do computador aqui pra vocês, tá? É... Mostrando um pouco aí da loja e tal. Eu vou deixar meu link aqui da loja pra vocês. E quem quiser comprar também as coisas que vocês precisam. Podem comprar através do meu link ali da minha loja mesmo, né? E vai estar ajudando o canal também, tá? É... O que mais? Eu vou mostrar aqui a loja pra vocês. Bora lá. Vamos botar. Então, gente. Essa aqui é a loja, né? Minha loja aí que eu tô divulgando aí pra vocês, né? Nessa dica aí pra vocês comprar do mais barato, né? O iPhone 11 aí. O 256 GB, 5 mil e pouco, né? Tem aqui em todos os departamentos, né? Automotivo, BB, brinquedos. Ó, tem muita coisa. Celulares, celulares, informática, TV, vídeo eletrodoméstico, móveis de decoração, é... Eletro portáteis, área e ventilação, tablet. Tem muita coisa. E agora pro Dia dos Pais, se eu não me engano, é pra tá, ó... Dia dos Pais, 60% off, frete grátis nos celulares. Ó, frete válido para produtos validados e entregues por Magalu acima de 99, exceto para mercado, cama, casa, banho e perfumaria. É, para móveis é acima de 700, válido para todas as regiões dos... Regiões, exceto o norte, tá? Aqui tem várias promoções, no caso, várias notificações que eles me passam aqui, né? De promoção e tal. Olha aí o jogo da Tramontina, antiaderente, ó, 299. Olha, é barato pro tanto de panela que tem. Aqui, aqui em Gramado, vai comprar na loja, é... É... Trezentos e poucos pila, vem quatro panelas, eu acho. Perfume, não sei nada de perfume, tá, gente? Mostrando aí a geladeira. Tem muita coisa aqui, aqui tem uns ensaques. Vocês vão... Vai tá na descrição aqui do vídeo, né? Pra vocês, tá? Pra vocês dar uma olhada aí no... Na loja aí e também comprar aí e tal. E tem um detalhe, tá, gente? Gramado. Aqui, ó, tá vendo que tá 220 aqui no... Na fritadeira elétrica, ó, é 110. Então, se vocês estão vindo morar pra cá no Rio Grande do Sul, é tudo 220. Que nem essa máquina de lavar roupa. Vocês têm que trocar. Isso aqui tem que ser 210, tá? Não 120... É... 220, não 110, tá? Aqui não funciona 110, tá? Tem que ser tudo 220, tá? Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Já 11 e meia da noite agora. Tô terminando de editar o vídeo já. É... Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comprar aí na loja, vai tá ajudando o canal também. O link tá aqui na descrição. Deixa o like e compartilha pro amigo. Se inscreva se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu!